Fala galera da GameVice, fala galera do YouTube, fala galera do grupo PCGamers do Facebook Tô aí pra trazer mais um gameplay pra vocês aí, beleza galera? Hoje aí do jogo Humans Must Unswear O jogo Humans Must Unswear O jogo aí foi lançado bem pequeno, o jogo tem 500 MB O jogo roda em DirectX 9, é bem leve Vou mostrar as configurações gráficas pra vocês aqui Deixa eu ver, acho que por aqui não vai dar pra ver Deixa eu voltar aqui pra vocês verem as configurações gráficas Não tem nem muita coisa que mostrar, o jogo é bem leve mesmo Deixa eu sair aqui do menu Vou mostrar as configurações gráficas aqui pra vocês Resolução tá em 1920x1200, tranquilo V5 tá ligado, os gráficos tão no máximo, beleza? Vamos aí pro gameplay, o jogo é um jogo de ficção Navinha né, que é o jogo de nave A câmera vai andando e você vai controlando uma nave e vai atirando Existem poucos jogos desse gênero né, pra PC Mas eu acho bem divertido O jogo é você é um coronel, são galinhas né Joga bem legal Joga bem legal Tem uns efeitos bacana Bem bacana os efeitos aí da explosão O gráfico tá bem bonito Saudade desses jogos assim, na época dos PN10, joguei muito Virava, virava noites e noites jogando jogo desse gênero Aquele jogo de aviãozinho que você vai atirando Gameplay bem rápido, eu achei interessante o jogo Achei interessante fazer o gameplay pra galera ver aí A movimentação e jogabilidade é muito boa galera Muito boa mesmo Como é um lançamento aí né Resolvi fazer o gameplay pra vocês aí O jogo tem vários níveis de dificuldade jogando nível médio Tem o hard, tem o normal Tem o normal, tem o hard E tem o Tem o normal né, nível normal Tem o médio E tem o hard né E tem o nível acima do hard né Que é o very hard Ah, explodi Teste level 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 No decorrer do jogo você vai pegando novas armas aí galera Melhorando aí a sua nave né E aí Tem que ser rápido Deixa a unha atirando em cima e outro embaixo Vê se tem algum boss agora, alguma coisa assim do gênero Acho que acabou minhas armas Passei do primeiro nível, não teve boss A gente tem que tinha boss, mas não tem Então galera, um gameplay bem rápido pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado aí Abração E... Vamos sober essa missão aqui Você pode comprar mais armas ó Níveis de... de... de mísse e tal Especial É... Esse aqui é o escudo né Super Hermon Beleza Então galera, mais um gameplay pra vocês Espero que vocês tenham gostado aí Abração E vamos ver só o início dessa fase aqui E... 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 Podem ver cada vez Mais objetos na tela Eu tenho um grafo bem bacana galera Bacana mesmo Só o próximo Um... P vehemirl Um... É... É... F... La... Beleza galera, abração e fui.